Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, a Mythos segue com o seu projeto de publicar na íntegra o Conan da Dark Host. Deixa eu situar você. O seguinte, o Conan é publicado no Brasil pela Panini, que traz as histórias contemporâneas do personagem, vai trazer, deve estar se lançando por agora, que é o Conan da Titan, e traz também o Conan da Marvel, que sai em edições ônibus. Principalmente aquele conteúdo ali, da Conan the Barbaric, que começou lá nos anos 70, as edições da Panini são mais volumosas, tem em torno de 800 páginas, capa dura. Já a Mythos traz a fase do Conan, que foi publicada pela editora Dark Horse. E o ônibus da Mythos, ele tem esse formato aqui, a capa cartonada, ali em torno de umas 400 e poucas, 500 páginas, lembra bastante aquele formato da Epic Collection da Marvel. A Mythos já havia publicado esse Conan da Dark Horse em outros formatos. Publicou bastante coisa desse Conan da Dark Horse, mas nunca a totalidade. Alguns anos atrás, a Mythos começa a relançar desde o início em edições ônibus, em edições ônibus. Começou ali com a fase do Kurt Busiek, depois a fase do Timothy Truman. Só que até o volume 4, esses ônibus da Mythos foram só republicações. No volume 5, nós tivemos o começo de uma fase até então inédita no Brasil, que foi a fase escrita pelo Brian Wood, que traz a adaptação da Rainha da Costa Negra. Nesse volume 6 aqui, nós temos o encerramento dessa fase da Rainha da Costa Negra, dessa fase do Conan do Brian Wood. Inclusive, eu já comentei aqui no canal. E nós temos o começo de uma nova fase, com essa história aqui, Sombras sobre Kush. É sobre esse começo, dessa nova fase, que eu vou falar nesse vídeo. Essa fase é escrita pelo Fred Van Lent, e ela durou 25 edições. Ela tem por título Conan the Avengers. Nesse ônibus aqui, volume 6, nós temos as seis primeiras edições dessa fase Conan the Avengers. Com desenhos do Brian Sheen e do Eduardo Francisco. Bom, o roteiro que eu mencionei, do Fred Van Lent. E o Fred Van Lent eu lembro dele na Marvel, principalmente à frente da revista do Hercules, que eu gostei bastante. Lembro também de uma série dele chamada Filósofos em Ação, que é uma série bem divertida. Vamos lá. O que essa história aqui conta? Ela segue os acontecimentos desse grande momento, que foi a adaptação da Rainha da Costa Negra. E nessa história aqui, nós temos uma fase de transição, essas seis primeiras edições. Nós temos o quê? Nós temos o Conan lidando com o luto pela morte da Belly. E o luto dele é materializado em uma espécie de fantasma da Rainha da Costa Negra, dessa personagem pela qual ele foi apaixonado. Um fantasma como que só ele vê. E o seguinte, aqui, embora tenha esse tema do luto, nós não temos uma tentativa que nós tivemos, na fase do Brian Wood, de explorarmos esse mundo interno do Conan. O luto dele está materializado. Está materializado principalmente nesse fantasma, mas não só. Está materializado também na relação do Conan com as suas botas, que ele ganhou de presente da Belly. Há, inclusive, um momento de superação do luto que está totalmente ligado a essas botas. Embora a história tenha todo esse aspecto, como eu disse, ela não fica focando nesse Conan mais hesitante. Nós vemos o Conan, por exemplo, se embebedando, vemos tudo isso. Mas esse mundo interno do Conan não é tão trabalhado. Nós temos aqui um Conan mais parecido com o que nós estamos acostumados a ver. A história, sim, ela tem esse aspecto do luto que é principal, mas ela é uma história de ação. Nós temos o quê? Nós temos uma conspiração para conseguir o trono de uma cidade. Uma conspiração que vai envolver um dos nobres lá, contratando um feiticeiro. Vai ter um caçador de feiticeiros que, em determinado momento, vai ser aliado do Conan. Essa cidade onde está acontecendo essa conspiração, ela tem uma lógica de casta. E o Conan, ele não está, sei lá, de maneira mais precisa, de um lado. Ele não está propriamente de um lado. Mas ele segue os seus interesses. Tanto que ele vai alugar sua espada para a coroa. Ele vai ser capitão da guarda. Mas, ao mesmo tempo, mesmo nesse posto, ele acaba se colocando contra algumas decisões da mulher que o contratou. Por exemplo, quando ela está torturando uma inocente. Uma coisa que vale dizer é que essa é uma história na qual a magia tem um peso muito grande. E a magia aqui tem uma pegada meio D&D, sabe? Os mágicos parecem lançar uma energia das suas mãos. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nós temos alguns zumbis sendo convocados. Tem esse tipo de coisa. É a magia mais explícita e menos ritualista, que é o tipo de magia que a gente acaba vendo um pouco mais no Conan. Nos quadrinhos do Conan, tem essa variação no uso da magia. Nos contos do Howard, no geral, elas tendem a ser mais contidas. Mas, deixa eu mostrar aqui uma cena da magia. Nos quadrinhos, isso varia. Tem vezes que é mais contido, tem vezes que é mais explícito. Aqui é uma dessas que é mais explícito. Tem que dizer que essa daqui não é uma das melhores histórias do Conan que eu já li. Está longe disso. Mas ela cumpre bem uma função, que é uma função de mostrar um momento de transição. A ideia é tirar o Conan de um momento e levar o Conan para outro momento. Ou seja, o Conan do final do conto da Rainha da Costa Negra, que ele está desolado, até a próxima grande aventura. Os contos do Robert Howard, eles não têm esses momentos de transição. Eles são episódicos. Nós vemos um episódio num conto, outro episódio no outro. A Dark Horse, ela tinha esse projeto de unificar tudo numa narrativa contínua. Então, histórias desse tipo aqui, elas são muito importantes. Eu, inclusive, estou curioso para ver como é que o Fred Van Lente conduziu as coisas. Eu gosto do Fred Van Lente, como eu já mencionei. Gostei muito do Hércules dele. E gostei de outros trabalhos dele para mais. Eu acho ele um cara bem competente. Devo dizer que esse trabalho aqui, essa história aqui, ela soa muito menos pretenciosa do que aquilo que nós vimos com o Brian Wood na Rainha da Costa Negra. O Brian Wood, ele quis criar o seu Conan. Um Conan, como eu disse, cuis aspectos internos são mais importantes. Um Conan que tem essa angústia mais aflorada. Um Conan mais hesitante. O Brian Wood não tem essa pretensão. Tanto que o trabalho aqui parece ser um trabalho de volta ao básico. Até por isso essa história de transição para calibrar melhor as coisas e as pessoas não sentiriam tanta diferença. Peraí, estava assim, agora está assim? Enfim, me soa menos pretencioso. Mas eu tenho que dizer que me agradou mais. Que me agradou mais do que o Conan do Brian Wood me agradou logo de cara. Eu devo dizer também que já saiu o sétimo Ômnibus com a continuação dessa fase. Eu vou comentar esse sétimo Ômnibus aqui. Mas achei que valia a pena comentar esse arco inicial. Sombras sobre Cuxo. Mas, assim, falar da edição não custa dizer. Eu gosto muito desse formato. Esse formato estilo Epic Collection. Que é bastante pá, as capas cartonadas. Acho que ele acaba gerando uma relação melhor de custo-benefício. Ele é melhor para ler também. E legal ver que a Mythos caminha aí para encerrar todo esse Conan da Dark Horse. Muito legal, muito legal mesmo isso. Enfim, minha gente, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Conan é sempre uma presença certa aqui no Ministério dos Padrinhos. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de fazer aquilo tudo. Lembrar também do link da Annals, que está na descrição do vídeo. Caso você faça uma compra nessa loja, qualquer compra que você fizer nessa loja, entrando por esse link, você ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. É isso, minha gente, eu paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.